Fala pessoal da BC do Aquarismo, mais um vídeo e hoje a gente vem aqui fazer o primeiro vídeo de react do canal galera Vou até tirar o fone aqui pra falar mais decente React galera, sim, eu vou tentar fazer um react mais com a minha cara né Normalmente a galera faz react mais pra fazer uma análise geral do aquário O que eu quero fazer aqui? Primeiro lugar eu quero ceder o espaço pros inscritos da BC do Aquarismo que querem mostrar seus aquários Que as vezes a pessoa tem lá o aquário em casa, não tem canal, então ela quer mostrar pra galera né Que tipo, queria que as pessoas vissem o aquário dela e aí acaba não tendo espaço né E eu falei, pô, vou abrir o espaço aqui pro pessoal poder mostrar o aquário dele E aí a gente faz alguns comentários né No passado eu já tive isso aqui, quem acompanha o ABC do Aquarismo aí de muito tempo sabe que a gente teve o aquário dos inscritos né Então a gente chegou a fazer 3 ou 4 aquários dos inscritos E aí eu juntava vários vídeos de vários inscritos do mesmo vídeo e só mostrava o vídeo né Dessa vez eu vou fazer um vídeo por... por vídeo Um vídeo por vídeo e vou fazer um comentário no final durante o vídeo, vou fazer um comentário Eu vi alguns canais aí no YouTube que estão fazendo esse tipo de vídeo, eu acho bem legal Eu vi, eu vejo bastante os vídeos do rolê de casal e eu acho legal a pegada que eles fazem ali De mostrar na câmera a reação, eu achei bem legal É uma coisa bem humilde ali, bem bacana assim, bem... cede um espaço legal pros inscritos né E como a gente sabe que nem todo mundo tem os mesmos inscritos, eu falei, você deu espaço aqui então Pro pessoal da ABC do Aquarismo poder mostrar o aquário deles Pra eu poder conhecer também o aquário de vocês Muitos de vocês me mandam o aquário de vocês no Instagram Me mandam link por e-mail, só pra eu poder ver né Ah Muriel, é o meu aquário Manda nos comentários aqui, link do vídeo E eu sempre entro pra ver, pode ver que geralmente eu comento até os vídeos Eu gosto, às vezes eu comento até no próprio vídeo da pessoa É... o que eu gosto de ver, acho muito legal Tem às vezes vídeo aqui a inspiração dos meus aquários É que até a pessoa tenta fazer igual E isso aí não tem dinheiro que pague galera, é emocionante Então a gente tá inaugurando aqui hoje A gente vai fazer o primeiro vídeo Tô dando essa introduçãozinha um pouco mais longa Até pra que vocês saibam como vai funcionar tá Então assim, quem quiser participar galera Aqui na descrição tem o e-mail do canal A gente tem um e-mail para o canal Pra quem quiser entrar em contato, seja por parceria Só não mande dúvidas aqui no e-mail Que eu não uso esse canal pra fazer isso tá As dúvidas eu geralmente respondo aqui nos comentários Ou no Instagram tá Então se mandar dúvida por e-mail Eu não consigo responder galera Eu não consigo dar conta nem nos comentários Então ter três plataformas aí Gerenciando dúvidas é meio impossível né Porque eu não trabalho com isso aqui né Isso aqui eu faço nas horas vagas aí Eu arrumo um tempinho e venho gravar tá bom Então não mande dúvidas lá Lá vocês vão mandar o aquário de vocês Então assim, grava um vídeo Aí como que funciona pra você poder participar aqui tá galera Tem que tomar muito cuidado com essas coisas Só com essas três condições aqui Acho que são três, duas A primeira é Faz um vídeo deitado Não faz vídeo em pé Porque aí quem vai assistir depois fica horrível aqui Porque quando a gente posta no YouTube O vídeo tá na horizontal O vídeo tá em widescreen Então tem que tá deitado Se eu for filmar com o seu celular É deitado Tá bom? Depois Tenta colocar um áudio aí limpo Quando você for gravar E não deixa a música de fundo Por quê? Senão o YouTube dá strike galera Os vídeos do ABC da Aquarismo São monetizados Então se eu coloco música Com direito autoral Eu perco o vídeo Tá bom? Então não coloque aí Eu não posso postar o vídeo de vocês Às vezes por um simples detalhe De ter uma musiquinha Tocando lá na TV Às vezes aquela musiquinha de fundo Lá na Globo Derruba o vídeo galera Então não deixe tocar a música tá? Se vocês quiserem alguma música Depois eu posso colocar aqui Na biblioteca do YouTube Escolher uma musiquinha legal pra vocês Mas o legal é mostrar O vídeo de vocês aí Com o jeito de vocês falarem mesmo né? E a terceira condição galera É só no começo você dar um oi aí Falar qual o seu nome De onde você é E falar que você tá gravando o vídeo Pro ABC da Aquarismo Pra gente postar aqui Tá bom galera? É só isso É bem simplão Eu espero que vocês gostem Eu tô tentando fazer isso aqui Com o maior carinho Porque putz Vocês são muito carinhosos Com o ABC da Aquarismo Falo sempre que vocês moram No meu coração aqui E o carinho que os inscritos Do ABC da Aquarismo Tem pela gente É algo Vocês sabem né galera Quem acompanha Desde o primeiro vídeo Via eu lá Todo timidão Lá na câmera 100, 200, 500, 1000 10 mil 100 mil inscritos galera E assim A gratidão ainda é a mesma Aliás cada dia é maior Vocês são muito carinhosos Tem gente que Putz Tem gente que demonstra um carinho Assim que é incrível É incrível mesmo E eu só tenho a agradecer A todos vocês Pelo carinho Tá bom? Então vamos lá Chega de falar que eu falo muito Nossa senhora Como eu falo Vou tentar não ficar falando no react Porque a gente vai ter Os comentários da pessoa que gravou Então eu vou tentar segurar Minha matraca Vocês sabem que eu falo Que nem o Faustão Então eu tenho que segurar E aí a gente vai pra esse vídeo Beleza? Então antes de começar Deixa aquele joinha Se inscreve aqui embaixo Dá uma olhada no curso Que tem aqui embaixo também Curso top Eu sempre recomendo pra vocês Que o curso é fera Entra lá na plataforma da Hotmart Dá uma olhada no curso Que tá aqui na descrição O curso mudou hein O curso não chama mais Aquarista de sucesso Agora tem uma versão nova Dá uma olhada na descrição Aqui galera O curso é fenomenal Beleza? Bora lá pro vídeo então E foi! Bom galera Vamos começar esse primeiro react Que então eu vou fazer a introdução Quem mandou esse e-mail aqui pra gente Foi o Riff Noob Brasil Que é o Luiz Henrique Ele é dono de um canal no YouTube Chamado Riff Noob Brasil Quem quiser entrar então Procura aí o canal dele Riff Noob Brasil Ele mandou um e-mail aqui pra gente Falando Murilo, tudo bem? Espero que sim Me chamo Luiz Estou enviando o vídeo do meu aquário Pra você fazer o react Espero que goste Tenho um pequeno canal no YouTube Onde conto um pouco da história desse naninho Me inspirei nos seus vídeos Pra começar no aquarismo marinho Muito obrigado por toda a contribuição sua Pra que o nosso hobby cresça cada dia mais Deus te abençoe Amém meu amigo Muito obrigado pelo carinho Que honra saber que O meu aquário foi inspiração Um dos meus aquários Não sei qual deles Porque a gente já fez tanto aqui Mas saber que um deles foi inspiração É muito gratificante Então vamos lá galera O vídeo está entrando aí na tela Pra vocês Eu vou dar aqui o play pra mim Eu vou assistir por aqui No meu monitorzão Da hora que eu ganhei Da minha linda esposa Quem assiste o canal do Colatino Sabe do que eu estou falando Vamos lá então galera Vou dar o play aqui Um, dois, três E vamos lá ver o aquário do Luiz Henrique Fala Murilo Fala pessoal do ABC do Aquarismo Tudo beleza? Aqui é Luiz O canal Riff no Brasil E estou aqui para mostrar um pouquinho Do meu aquário para vocês E ver aí também como vai ser A reação aí do Murilo Com relação a esse aquáriozinho aqui meu Esse nanozinho Também não sei Ele é um É bonito Já gostei Ele é um aquário de 72 litros brutos Com as medidas aí de 60 por 30 por 40 de altura Ele Bom volume para iniciantes É tocado aí com um filtro hang on Com um coletor de superfície Um termostato de 300 watts Uma bombinha de circulação aqui Da sanção JVP 2 mil litros horas Para o controle de temperatura Eu uso aqui um coil Que está ligado ao termostato E que está ligado também aqui A esse circulerzinho aqui em cima Que para a gente se dar conta Aqui de resfriar e manter a temperatura Dá mesmo Parece que não vai dar né O que eu tenho de predominância No meu coral aqui São corais moles E alguns LPS Vou mostrar para vocês aqui Algum deles aqui Na verdade passar por todos Tem esse carpet green aqui Desse lado aqui da rocha Aqui embaixo eu tenho essa Galaxyia que é um LPS É um blastomussa Ali atrás Uma pequena colônia De Xenia Pompom Alguns doantes aqui na frente Não sei falar para vocês aqui Qual é qual aqui realmente Um Duncan ali também Um LPS Mais oantos Um Leather Green Ali atrás Uma pequena muda ali também De Green Star Polypes Palitoa Green Ali atrás tem dois Frogs Os dois da ponta E no meio ali tem dois Hummers Uma colônia aqui Outra colônia de Green Star Polypes Uma tonalidade diferente Ali atrás uma colônia de Zoanthos Com palitoa Bem pequena também Aqui já nessa rocha aqui Uma colônia de De Mushy Green E aqui em cima aqui Uma pequena colôniazinha Não dá para ver direito ali De Mushy Red E é bem bonito Tem algumas bolinhas azuis nele Aqui no meio Eu tenho uma pequena nemo No BBT Um xodózinho aqui do aquário E do lado de cá Eu tenho esse coral Que é um LPS Chama Leptastereia Gold E aqui minha Canetree Ah, sei meu coral doente Esses são os corais que eu tenho no aquário Da hora, cara É de animais aí De peixes Na verdade eu tenho Esse casalzinho de palhaço Que tá aqui no Tá aparecendo pra vocês Tem que ter Esse Yellow Coral Gob Bem legalzinho Esse carinho Gosto de ficar aqui Em cima dessa colônia aqui de Mushy E tenho minha Donzela Green Crumbs Que é essa aqui Além desses eu tenho Camarão Bailarino Que não está aparecendo aqui Agora no vídeo E um Caranguejo Mitrax Que também fica escondido aí No meio das rochas Ele sai mais quando eu coloco comida Aqui para os peixes Só sai para comer, né? É, deixa eu ver o que mais Com relação a animais Eu acho que é isso Minha reposição de água Hoje ela está de forma manual Tem uma garrafinha ali Com água daionizada Aí sim E sempre que é abaixo O nível da água aqui Eu estou repondo aqui De duas a três vezes por dia Aquarista raiz Quando eu não faço isso Minha esposa faz por mim Então está bem controlado Tem algumas rações Que eu uso ali Um pouquinho de fuel também Que eu coloco Costumo colocar aqui Um ml aqui por semana E é isso, pessoal Eu faço TPAs aí Semanais De 10% do volume Ou seja Aproximadamente aí Seis litros Para poder ajudar A manter o aquário Como não tem skimmer Nele aqui Ele roda só com filtro O meu renguion Eu uso aqui dentro Perlum E purigem Então ele está Sem carvão Esse perlum aqui Por exemplo Eu lavo ele A cada dois dias E troco ele A cada mês Então não tenho muita Muita frescura Com isso não Não precisa Está funcionando Está rodando assim E a minha luminária É uma luminária caseira Que eu mesmo fiz Estou vendo aqui Não sei se vai dar Para mostrar muita coisa aqui Se não me engano Ela está hoje Rodando com 54 watts No meu canal Eu mostrei Como é que eu fiz Ela é bem simples Também a montagem dela Só tem LEDs azuis E brancos Rodando nesse momento E esse aí É o meu nano riff Muito legal Deixa eu dar uma focada Aqui para vocês Ele não é Um dos riffs Mais bonitos Mas É o meu riff É o que eu gosto E ele Está bem legal Para mim Eu acho que está bem legal É assim pessoal Até parece Se tiver algum comentário Uma crítica Alguma sugestão Deixa nos comentários E estamos juntos Muito obrigado Pela oportunidade Murilo Valeu demais E falou Estamos juntos Valeu cara Puta Muito legal Puta Vou até voltar aqui E aí não vou pôr para vocês Para eu poder lembrar De comentar Cara Primeira coisa Que está errado No seu aquário Você falar que ele Não é um dos mais bonitos Claro que é Aliás Mas para a gente Tem que ser o aquário Mais bonito do mundo O aquarista tem que achar O aquário dele Mais bonito do mundo Senão ele fica Ele não fica feliz Ele fica querendo desmontar o aquário Ele fica Fica inventando coisa Não para Eu sou um pouco assim Então Vocês devem reparar Eu sempre estou achando Alguma coisa para mexer Mas cara O seu aquário está muito bonito O seu aquário está assim Eu não sei se você falou Ou se Se você esqueceu Se você falou E eu não peguei Há quanto tempo Ele está montado Mas cara O seu aquário está ótimo Dá para ver aqui Que ele tem Muita estabilidade Você já tem Formação de alga calcária Nele As rochas já estão Bem maturadinhas Já perdeu aquela aparência Sverdeada Já está começando a entrar Em uma coloração Mais escura E significa que elas estão maturando Daqui a pouco As calcárias começam a subir nela Todos os seus corais Estão abertos Tirando a Xenia Pompom A Xenia Cara Eu também sofro com Xenia Eu tive uma no meu nano Que foi super bem Mas desde então No Big Riff Não vai Xenia Por nada Tem uma mudinha Que está lá uns 6 meses Ela fica aquela coisinha Assim Não cresce E a Xenia Giant ainda De Giant Ela só tem um nome Todos os corais estão abertos Todos os corais estão bonitos Estão com cor Estão Putz cara Está muito legal Essa colônia de mancha Que virou Dominou né cara Esse carpet Esse carpet green aqui E essa Esse GSP Fazendo um carpetezinho Aqui do lado direito Muito louco Eu adoro cara Quem assiste o Abceta Aquarismo Sabe que eu amo Coral Soft Que eu gosto muito De Coral Soft Então assim Para mim esse aquário Aqui é maravilhoso E os LPS que você tem aí É quase os mesmos Que eu tenho né O meu é Hammer né Não é da família dos Frog Mas não é Não é do Frog Mas é quase a mesma família aí Mas eu gosto muito Eu acho bonito Esse estentáculo A anemonazinha aqui Bonitinha também A fauna cara Você está espetacular Não exagerou Não Não pecou no excesso Geralmente as pessoas Pecam O tamanho Ah e assim É só essa donzela aqui Cara Que ela está meio Meio borocochô Talvez porque Donzela ela é mais de cardume né Talvez se tivesse mais Uma ou duas Fazer companhia Só que aí Qual é o risco De dar uma De dar uma desbalanceada Aqui né Eu sei que essa donzelinha Blue Chromes aqui Ela Se eu não me engano Ela é um pouco mais cardumeira Eu tenho uma Yellowtail Que fica sozinha também Mas não Mas eu sei que essa daqui É um pouquinho mais Mas geralmente o pessoal Monta cardume né Mas está maravilhoso Seu Yellow Gob Aqui bonito pra caramba Eu não estou falando Para puxar saco não viu galera Eu não vou fazer isso Nos vídeos não Se eu não gostar Eu não vou meter o pau Eu não sou de fazer isso Eu não vou ficar criticando Eu acho que eu não Eu não sou nenhum especialista E mesmo que eu fosse Eu não tenho o direito De meter o pau Nas coisas dos outros Assim Acho que a gente tem que Existem formas de se falar as coisas Sem você esculachar Mas aqui de verdade Está muito bem cuidadinho Você tem uma bombinha De circulação legal Você está tocando Cara Seu aquário Acho que na Thumb Eu vou colocar assim A prova de que aquarismo Não é coisa de rico Porque assim Seu aquário está montado Muito simples Você tem uma Wavemaker Que não é das mais caras Do mercado Você está usando Um filtro Hang On Que também não é Dos mais caros do mercado Você está fazendo A reposição na mão Muito legal Muito capricho E faz as TPAs bonitinhas A TPA está fazendo semanal Eu não faço Eu faço mensal Mas assim Aí entra num ponto De divergência Eu sigo bastante Caramba Acho que está bravo Com o negócio Eu sigo bastante Os conselhos do Baço Que sempre Do Baço Do Daniel Dye Geralmente sempre falam Para a gente fazer uma troca Uma vez no mês Só que seu aquário Aqui está fazendo Uma semana E está indo super bem Então assim Seu aquário está indo super bem Você não precisa mudar nada Aqui cara Está muito bonito Não tem O substrato está clarinho Está bonito demais Não tem foco de alga A luminária caseirona Parabéns Funcionando Topzera Coolerzinha Você vê O cooler não tem segredo Não precisa de muito E funciona Muito legal Cara Fiquei impressionado Acho que assim Se algum dia você quiser mudar Alguma coisa aqui É botar uma caixa d'água Tipo Só para você não ter o trabalho Por exemplo Se você for viajar Você vai ter Deixar alguém cuidando Para a evaporação Mas de resto Você não tem o que mexer Aqui É curtir esse aquário Por muito tempo Essas coloniazinhas aqui Vão crescer bastante ainda É um aquário É um aquário para não ficar mexendo Muito bom Muito bom Já começamos aqui com Com o pé direito Começamos bem para caramba Muito legal Cara Eu vou Acho que não tem nem o que falar mais aqui Fiquei impressionado mesmo Galera Entrem lá no canal Do Luiz Henrique Aqui Se eu errar o nome Vim perder Luiz Henrique Vim até olhar Porque eu sou ruim de nome Que dá até vergonha Cara Você passa até vergonha Mas é Luiz Henrique Luiz Henrique Do Riff Nube Brasil Está aqui Olha Estou olhando o canal dele aqui 348 inscritos Já estou me inscrevendo Ah estou vendo aqui Que ele fez um vídeo Do reator de ATS Parecido com o que eu fiz Com um pote de sorvete Não sei se foi Inspiração Mas estou vendo aqui Legal cara Se inscreve lá galera Dá uma força O cara é caprichoso O cara é gente boa Mandou para a gente aqui O vídeo Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Galera Essa é a prova De que aquário marinho Não é coisa de rico Eu sempre falo galera É porque você ganha as coisas Nada a ver galera Nada a ver Aliás já tem muito tempo Que eu já não tenho Parceria aqui no canal Aliás desde que o mundo Deu essa reviravolta aí As coisas mudaram um pouco Eu distanciei um pouco Dessa parte Estou focando mais Nos vídeos aqui E mesmo assim Continuo tendo as coisas Conseguindo fazer O aquário vem rodando Tudo depende do aquário Que você quer montar Galera Se você quiser montar O aquário da NASA Você vai gastar Uma boa grana Se não você não precisa Olha aqui Sem skimmer Olha aí Que bonito Precisa gastar muito dinheiro Não precisa Então é isso Luiz Henrique Está de parabéns Espero que esse react Tinha sido legal Espero que vocês tenham gostado Espero que eu não tenha falado demais Vou ver na edição aqui Espero não falar demais Mas está de parabéns Luiz Henrique Gostei muito mesmo Parabéns E se futuramente Se você tiver outro vídeo Outro aquário Quiser fazer Manda aí para a gente As portas estão abertas Para todo mundo Que quiser fazer Seu vídeo Expor seu vídeo A gente vai Abrir o espaço Para todo mundo Que estiver Querendo mostrar o aquário Beleza? Muito obrigado Galera Quero ver água doce também Eu já recebi outros aqui Que eu vou gravar Nos próximos dias Para vocês E só veio água salgada Quero ver água doce Quero ver Oscar Quero ver aquário de jumbo Quero ver plantado Quero ver, sei lá Aquário de king Vai Manda aí galera Mete o dedo aí Só está vindo um aquário marinho Só por enquanto Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Esse é o novo quadro galera Não tem muito o que falar aqui Mas eu achei que ficou muito legal O aquário assim E a dinâmica assim Tentei fazer o mais natural possível Estou deixando a câmera nessa posição Dá para ver lá no fundinho O plantadinho nosso aí Low-tech Mas eu estou tentando fazer algo aí Que fique bem legal para vocês Terem um conteúdo diferente E verem aquários diferentes aí também Então é isso Se você gostou Mexe o dedo no like aí Se inscreve aqui embaixo também Até o próximo vídeo Grande abraço E palum Se inscreva E siga a gente Nas nossas redes sociais Não esquece de ativar o sininho E aí Obrigado.